Ai, como eu vou conseguir viajar pra praia nesse final de mês? Menina, mas pra que esse desespero? Eu quero muito viajar, mas minha conta corrente tá parecendo um deserto. E a promoção é só por Pix. Relaxa, você tem cartão de crédito? Tenho, mas a promoção é só por Pix. Então com o Recarga Feio você faz Pix com qualquer cartão de crédito e ainda parcela em até 12 vezes. Sua viagem tá aí, meu bem. Praia! Aí vou eu!